Música Saudações queridos e queridas, estou lá o Rinomaru, seleção japonesa na Copa, com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola do Japão no Mundial da Rússia. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho, alegria na apresentação, comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma semana, bem próximos das oitavas de final. É, rapaz, quinta-feira, nesta quinta-feira, se encerra a fase de grupos da Copa do Mundo, a primeira fase. E veremos se a nossa querida seleção japonesa passará ou não. Dando continuidade aí à nossa programação, num jogo duríssimo, num jogo pegado, num jogo difícil. Que só, como nós prevíamos, né, Mr. Thiago, e pros Japão e Senegal ficaram num 2x2, num duelo de gladiadores ali, que pegou fogo. Foi aquele famoso ranca-rabo. Jogo difícil, jogo complicado. Thiagão, quando você era criança, você brincava daquele... daquele joguinho chamado Jogo dos Sete Erros? Jogo dos Sete Erros, cara. Só se aqui tinha outro nome, como é que era isso aí? Esse jogo dos Sete Erros é onde você tinha duas imagens praticamente iguais, onde você caçava os errinhos na imagem e pegava a diferença de uma imagem pra outra. Você lembra disso? Ah, sim, sim. Putz, isso tinha muito em jornal também. Me cagava muito que meu pai comprava os jornais e me dava a parte kids que tinha no Jogo dos Sete Erros. Só que o Japão e Senegal inventaram um novo jogo, o jogo dos 4 erros. Porque no jogo que acabou dando 2x2, foram 4 erros que acabaram desenhando os resultados. É, muito... foi uma boa analogia, muito interessante. Bom, antes da gente começar a falar da partida inteira, quero dizer a escalação. O Japão repetiu a escalação, né, da estreia. Com Kawashima, Yoshida, Nagatomo, Sakai, Shouji, Hasebi, Inui, Kagawa, Haraguchi, Shibasaki e Yosaku entraram na etapa final. Honda, Okazaki e Usami. Falando da partida em si, ia tudo bem até os 10 minutos do primeiro tempo, Quando o nosso querido Eide Kawashima resolveu aprontar uma daquelas, né, num chute facinho, tranquilo. Era só agarrar o neném, pegar o neném no colo, né, Tiagão. O que ele fez? Resolveu dar uma de riu e foi dar um shoryuken ali na área. E acabou dando a bola pro Sabiuman, né. Logo pra quem, né, Tiagão? Pra quem não podia, né. Pois é, cara. É uma sina nossa, né, a gente se divide muito entre aqueles que gostam do Eide Kawashima, aqueles que defendem que até o próprio Higatiguchi poderia ser o titular da seleção, ou dar uma chance pro Kusuki Nakamura e tudo mais. Mas a grande verdade é que se não mudou nas eliminatórias e não mudou no jogo de estreia, dificilmente vai se mudar o goleiro da seleção. E, assim, não é uma novidade, né, o Kawashima querer sair socando a bola, né, cara. Aí ele podia ter encaixado, né, o Ripley mostrou que ele tinha condições de tentar encaixar a bola, mas aí já tem esse costume de querer sair socando a bola, mas na verdade ele acabou não tendo força o suficiente pra socar a bola e caiu no pé do Mané, né. Aí não tem jeito, aí é gol. Mas tudo bem dar uma socadinha na bola ali e tal, né. Só que não... Mas usar força, né. É, usar força e não na frente do Mané, né. Exatamente. Pelo amor de Deus, olha, pelo amor de Deus, hein, Kawashima, você merece o troféu joinha, porque, olha, que anta, que anta, que... Você trocaria o goleiro? É só tu goleiro do campeonato? Ah, é complicado dizer, Tiagão, porque o Higashiguchi, ele não tá numa das melhores fases, né, coisa que já foi vista nos amistosos. E o Nakamura, não sei se era uma fria, não sei se seria uma boa colocar o Nakamura agora, porque seria até uma fria. O Japão precisando ali do resultado. Deixa o Kawashima mesmo. No decorrer da partida, parece que ele esquentou o motor e melhorou no desempenho dele. Fez boas defesas, que inclusive salvaram o Japão. Mas erros acontecem. Acontecem erros, porque aos 34 minutos, que o gol, a gente ser legal, foi aos 10, Aos 34 minutos, a zaga de Senegal bateu roupa, sambou ali dentro da área senegalesa. Nagatomo num domínio esquisito. Ele errou e acertou ao mesmo tempo, né? Errou o domínio, mas acabou acertando porque o domínio errado enganou a defesa senegalesa. E ele achou o Inui na área, que bateu num cantinho, sem chance pro goleirão. Com o nosso querido NDI, né? O famoso pau-de-cebo, né, Thiagão? Aquele goleiro alto, magrelo. Pra quem não morou muito no interior, não sabe direito o que é pau-de-cebo. Pau-de-cebo é uma brincadeira, você sobe um tronco liso. Tem que chegar até o final pra vencer essa brincadeira. E é uma coisa... é um tronco fino, assim, né, Thiagão? Parece um poste, por assim dizer. Isso tem muito em festa junina. Exato, exatamente. E é o que... é uma analogia que eu achei pro nosso goleiro de Senegal, né? Que o bicho parece... parece aqueles espaguete cru, né, Thiagão? Caraca. Coitado do goleiro, né? Eu só achei... Apelidinho... Idiota pra ele. Mas, enfim, a zaga acabou falhando. E... O Japão empatou. O Japão, no primeiro tempo, até uns 20, 25 minutos, parece... Parecia intimidado, né, Thiagão? O time errava muito passe, não conseguia encaixar contra-ataque. Na hora de dar aquele passe final pra finalização, acabava pecando. Demorou pra seleção japonesa se encontrar na partida. Mas, a partir dos 30, o time conseguiu se ajeitar, fez um bom final do primeiro tempo. E, no segundo tempo, engoliu a equipe de Senegal, né, Thiagão? Pois é, cara. Mais uma vez mostrando que uma coisa que a gente aqui no Rinomaru sempre falou, que é essa parada de ficar rotulando as seleções pela porra do ranking FIFA. É algo que eu vou defender contra a minha vida toda. O Japão entrou em campo, mais uma vez, como um time limitado, né, pela mídia internacional. A mídia asiática ainda deu um pouco de banca pros seus jogadores, falando que poderiam fazer uma boa partida, que seria difícil. Os próprios jogadores sabiam que não seria uma partida fácil, mesmo que a gente tenha vencido a melhor equipe na estreia. O Senegal é uma equipe que conseguiu jogar muito bem contra a Polônia, que jogaria muito sério contra a gente. E, realmente, o jogo foi, em resumo, bem assim, né? Uma coisa que eu percebi é que o nosso primeiro tempo continua sendo um pouco sofrível ainda, né? O Japão ainda tem essa tendência de ter, assim, um ótimo segundo tempo, né? Já o primeiro, a gente tem talvez um pouco de nervosismo, talvez aquele medo de cometer algum tipo de falha durante os primeiros lances, né? Até como aconteceu nesse jogo, né? O Japão, ele cometeu alguns errinhos de passe, um nervosismo na primeira etapa, até onde gerou o gol ali no comecinho do jogo. E com o empate do Inui, que eu até, em primeiro momento, achei, e gostaria de continuar achando que o passe do Nagaton pro Inui foi algo meio que, abre aspas, quase que pensado, né? Porque ele deixa a bola, ele erra o passe, e o Inui tem tempo suficiente de conseguir pegar esse rebote e fazer o seu lance pra gerar o gol. Então, é interessante que eu achava que o Inui jogaria muito bem apenas jogando, fazendo toques com o Kagawa, né? Mas ele mostra que ele tá muito bem entrosado com quase toda a equipe que joga pelo seu setor ali, né? Então, é um alento pra torcida e é uma possibilidade de ser um jogador muito mais marcado na próxima partida, de ser um homem de referência no ataque. E quem sabe, né? O Inui, que vem jogando tão bem, assim como outros jogadores na seleção, podem estar fazendo gols importantes. Principalmente, a gente jogando aí uma oitava de final contra uma Inglaterra, que é um time muito forte, mas a defesa não é tanto assim. Uma Bélgica, que é a seleção mais forte do grupo deles, que pode estar pegando o Japão, caso a gente fique em segundo do grupo. Então, sabe, pensando já em um pouco de oitavas, não querendo sonhar muito alto, mas a seleção japonesa, ela tem sim armas pra enfrentar essas equipes de igual por igual. Mas, claro, a gente tem que ser pé no chão e saber que ainda tem um jogo contra a Polônia ainda e saber que não tem nada a ganhar, né, Elias? Não adianta a gente vir com muito oba-oba, sendo que o jogo pra se ganhar, querendo ou não, seria contra o Senegal, né? Porque contra a Polônia, é meio que um tiro no escuro, né? Porque mesmo que eles tenham chegando já eliminados e tudo mais, ainda é uma equipe que tem um ataque muito forte com o Lewandowski se funcionou. É, eu tava rindo aqui porque o Auron discordou da tua opinião aí nessas coisas. Exatamente, eu vim discordando. Porra, eu quero cagar, eu quero o Samme jogando. Eu quero o mutor da camisa do Elias, que não jogou ainda. Vai se fuder. Joguei dinheiro a todos, sabe porra? Ó, seria pior. Eu comprei do Yamaguchi, cara. Então, cara, eu não vou usar o Senegal, porque seríamos dois que não teriam jogado ainda. Não, você ia comprar do Eda, lembra? Puta, do Eda, coitado. O Eda mostrou que ele é gênio, mas os caras não querem colocar ele na Copa só pra não tirar o glamour de Yoshida. Porque se o Eda entrar, cara, o Sammerton vai amanhã cancelar o contato de Yoshida e contestar o Eda. Ó, o famoso gênio incompreendido, né? Gênio incompreendido. Bom, dando corda aí pra sua análise, você realmente disse muito, muito bem. Era um jogo pra se ganhar. Se não fosse pela falha do Kalashima, acabou custando caro essa falha, né? Ficou só no empate. Não pode entrar com o Oba-Oba mesmo, porque o Oba-Oba nunca prestou na seleção japonesa. Vim de Copa 2006, vim de Copa 2014, né? Que foram aí fracassos. Até a Copa da Ásia 2015, o Oba-Oba não prestou, né? Que foi o pior Oba-Oba de todos, né? Da Copa da Ásia, né? E acabou fracassando, não chegou nem na semifinal, né? Acabou fracassando já na primeira fase de mata-matas ali nas quartas. Então, realmente, tem que ficar esperto. Ficar de olho no Lewandowski, ficar de olho no Krikoviak. Que são jogadores altos e perigosos, né? Tem que tomar muito cuidado. Continuando na etapa final, o que você falou do Inus foi muito bom também. Além do gol, ele acabou ali chutando uma na trave, né? Que pegou ali aquela junçãozinha. E o Akira Nishino, dando um elogio pra ele agora. Ele é um treinador... Aleluia! Aleluia, né? Ele é um treinador muito inteligente. Ele sabe analisar muito bem os adversários. Porque ele viu que a seleção do Senegal é fragilizada na defesa. Tem um ataque muito bom, realmente. Ali, o quarteto de ataque da seleção do Senegal é muito bom mesmo. Só que a equipe é muito fragilizada na defesa, né? É um time que se atrapalha muito quando é pressionada. O Nishino viu isso. Pediu pro Kagawa cansar o sistema defensivo de Senegal. E usou aquele truque de sempre, né? Tirou o Kagawa e botou o Honda. E o Honda simplesmente destruiu no segundo tempo, né? Foi muito bem. Entrou muito bem na partida. Eu fiquei com medo quando o Nishino colocou o Kazaka na partida. Porque o Kazaka não tava 100% com o ritmo de jogo. Agora tá. Fez uma partida muito boa. Gostei do Kazaka no jogo. O Sama entrando no finalzinho. Não dá pra dizer, né? Não fez muita coisa. Mas as entradas do Honda e do Kazaka botaram fogo na partida. Mas quando o Japão ia muito bem, sofreu outra grande surpresa negativa, né? Eu achei que foi uma falha defensiva horrenda da seleção japonesa. Num cruzamento rasteiro. Deixou a bola cruzar a área toda. Hiroko Sakai chegou atrasado. Pra variar, o Yoshida também tava atrasado no lance, né? E o time levou o gol do Wage. Mas, por sorte, o Senegal acabou cagando também num lance de falha indivíduos. Aliás, uma falha dupla, né? Da defesa do Senegal. Primeiro pelo goleiro NDI, que saiu como um louco catando mosca, tocando cavaco. Caiu em cima do Kazaka. Uma confusão. E a defesa do Senegal. Eu acho que eles tentaram consagrar o Honda, né? Pra eles pensaram, não. Vamos dar uma chance pro Honda. Vamos deixar ele ser o maior artilheiro asiático aí. Vamos deixar ele ser o maior artilheiro da seleção japonesa de todo o tempo. Vamos deixar ele fazer o gol. O que que eles fizeram? Ficaram olhando. A bola foi indo bem devagar pro Honda. E em vez deles tentarem cortar, eles ficaram olhando a bola chegar no Honda. Ele pegou e só deu um totózinho ali do canto, né, Thiago? Pois é, cara. Não, isso mostra também outra coisa que a sua análise inicial também tá perfeita, cara. O jogo dos quatro erros, né? A gente teve o erro com o nosso goleiro. Depois teve aquele pequeno erro ali que quando o Nagatomo conseguiu pegar a bola nas costas do cara. Depois quando o Japão tava melhor em campo. A gente toma esse revés, toma o segundo gol. O segundo tempo do Japão tava sendo impecável até aquele momento. Apesar que a gente não tinha lá uma perfeição nos passes. Os chutes não funcionavam muito bem. Eu não sei se foi antes do segundo gol do Senegal ou depois. Que teve aquele lance bizarro do furo do Osaka, né? Quando ele recebeu a bola e acabou furando ele. Acabou caindo dentro do gramado, dentro da área que seria o gol do Japão. Agora eu não vou lembrar se foi antes ou depois do segundo gol do Senegal. Mas quando a gente toma o segundo gol, passa um filme na nossa cabeça. Poxa, jogando bem, tentando. Será que não vai dar, né? E aí acontece exatamente o que você falou, né? O Kagawa sai cansado, né? Ele fez toda aquela tarefa de cansar a equipe. De ser o homem que deveria ser marcado com mais atenção. E aí quando entra o Honda, o Honda bem mais descansado. Com pouco tempo de jogo ali pra poder jogar. Acabou dando tudo que tinha. O Okazaki ficou como, literalmente, o centroavante pra receber a bola. Acabou ali confundindo a zaga. E aí a gente acabou chegando no nosso gol de empate. Mas, essa falha que aconteceu no nosso sistema defensivo, sinceramente, já era algo esperado, né? Não é uma novidade o Japão tomar esse tipo de gol, né? E aí, desculpa, pode falar. Não, tipo, exatamente, eu acho que é só confirmar e é só completar isso, né? É uma pena que de todas as coisas que talvez o Nishino tenha lá os seus méritos, ou que o Rale Rodit tentou ter os seus próprios méritos de melhorar a defesa, de mudar o sistema defensivo, de tentar fazer o jogador jogar de uma forma diferente, por mais que os jogadores não tenham mudado tanto, aí, infelizmente, isso é um tipo de erro que, infelizmente, a gente foi incapaz de resolver antes da Copa, né? Que a gente recebeu essa bola rasteira dentro da área e conseguir chegar no time certo, né? Pra poder fazer o arranque dela, né? E você falou do sistema defensivo ali, o show de mais uma vez salvou o Yoshida, né? Porque o Yoshida pintou o caneco nesse jogo. Ele tropeçou, ele caiu, ele errou passe, ele matou contra-ataque, em lances desnecessários, ele mandava a bola pro lado e vê ele dominar, né? Aliás, é provavelmente uma falha de comunicação do sistema defensivo japonês, né? Porque o Kawashima não falava, ó, é tua, é tua, ou o Kawashima falava que era dele, e terminava desse jeito, né? Um lance de lateral, escanteios desnecessários. E o Shouji, mais uma vez, limpando a barra do Yoshida, ele cometia erros, mas o Shouji tem sido mais seguro. Exatamente. Até porque, assim, a gente não tá falando que o Yoshida é um mau zagueiro, que tudo mais, a gente não tá secando o cara, porque o Yoshida é o nosso zagueiro principal. Mas eu acho que no Sompton Hampton, talvez, por ser uma equipe que tem uma defesa mais sólida, que tem uma necessidade muito maior de ter medo de tomar gol, eu acho que existe sim uma comunicação melhor. E o Genki Chouji, que tá sempre numa puta furada no Kawashima, eu acho que ele aprendeu a jogar sem comunicação muito boa com ninguém, né? Porque, sou gata, essa galera que é os goleiros do Kajima, não ajuda muito a coisa nos momentos. Então, o Genki Chouji meio que aprendeu, até porque ele joga do lado do EDA, né? Então, é sempre o Shouji sozinho, faz várias furadas. Então, isso é um mérito do Genki Chouji, saber jogar um pouco melhor, sem ter essa comunicação. E talvez, e eu espero que o próprio Yoshida, ou quem trabalha com o sistema de defesa dentro da comissão técnica, comece a trabalhar essa comunicação, ou uma maneira do Yoshida aparecer mais, porque a gente precisa dele como aquele homem de referência dentro da área, né? O Genki Chouji é um garoto, sabe? Não é tão novo assim, mas não tem que caber a ele essa dificuldade de ser o homem principal do Japão, né? Ele tá quebrando um puta galho, mas uma hora ele acabar falhando contra a Polônia, como é que a gente vai poder cobrar o cara? A gente tem que cobrar o Yoshida, o próprio Kawashima e tudo mais. É, resumindo, né? O Shouji, ele o pôr na fogueira, né? Exato, exatamente, exatamente, o pôr na fogueira. Um jogador que, assim, não que você esteja jogando muito mal, mas eu tô esperando um pouco mais dele ainda, é o Hiroki Sakai ainda, sabe? Ele apareceu mais pro jogo, ele subiu, como subiu contra o jogo contra a Colômbia, mas, assim, alguns erros, talvez pela marcação mais forte de Senegal, talvez pelo jogador um pouco mais alto, um pouco mais bruto, mas eu vi que o Sakai, ele não teve aquela possibilidade de dar aqueles arranques, de sair na cara do gol. Às vezes que ele poderia fazer um cruzamento, ele acabou errando, ele acabou sendo intervido pelas áreas adversárias, então, sabe, faltou-se aquele 1% a mais aí do Hiroki Sakai, pela ponta direita nossa. Bom, antes de nós passarmos a nota dos jogadores, eu quero dizer dois pontos positivos e dois pontos negativos. O ponto negativo é que o Japão ainda pena com esses cruzamentos baixos, né? Realmente, quando a bola vem baixa, o Japão sai até pior do que bola aérea. Eu não sei o que acontece aí com essa equipe. E o outro ponto negativo é que o Japão insiste nesse negócio de cruzamento, mandar cruzamento, mandar chutão, né? Realmente é desnecessário. Olha quanto chutão desnecessário, olha quanto lançamento desnecessário e cruzamento desnecessário o Japão teve contra a Colômbia e repetiu o mesmo erro contra a seleção de Senegal, né? É um desperdício. Quer falar alguma coisa? Exato. Sim, sim. Até sobre isso aí, Elias, tem um pequeno dado aqui. É que o seguinte, o Japão, ele tentou jogadas aéreas em torno de mais ou menos mais de 10 tentativas, cara. teve mais de 10 bols cruzados na área e, claro, que o Senegal ganhou basicamente, praticamente quase todas, né? As que não ganhou cabeceando pra fora, a zaga do Japão acabou não conseguindo, o ataque do Japão acabou não conseguindo transformar aquele em uma boa jogada. Então, realmente, a tática de, realmente é uma tática do Japão, mesmo de tentar os cruzamentos, assim como aconteceu contra a Colômbia, né? Mas, se a gente conseguir ganhar uma com o Ossaco na Colômbia já foi um milagre, seria um milagre ainda maior a gente pensar que a gente ganharia alguma coisa contra a Senegal, né? E olha o tamanho dos caras da defesa de Senegal, né? 1,89, 1,92, 1,94, cara, era difícil, cara. Dados interessantes da partida, Elias, que mais ou menos a gente conseguiu ficar com mais pós de bola, foram os 56 contra 44. A gente teve 7 chutes a gol contra 15 de Senegal. Desses 7, 3 foram perigos de reage de gol contra Senegal, foram 7 perigos maiores de gols. Aí a gente teve mais ou menos uma média de 462 passes, sendo que desses 462, 369 foram passes corretos e Senegal teve 339 passes, sendo que apenas 257 foram corretos. Ou seja, uma precisão de 80% pelo lado do Japão e 76,1% de Senegal. É uma superiordade técnica aí bem considerável, né? Sim, sim. E que deu pra ver durante a partida ali no Japão, foi um time muito técnico, eficiente no passe, nos fundamentos, menos o fundamento do chute, né? Da finalização. E Senegal foi um time mais físico, né? Tentou ganhar na imposição física, inclusive desceu a linha na seleção japonesa, que é isso. Abriram a caixa de ferramentas, retiraram o sangue do Hasebe, bateram no Shouji, ó, pintaram os canecos, tudo que eles puderam fazer de jogo sujo, eles fizeram, né? Mas não conseguiram vencer no jogo sujo, selecionando o Dick Vigarista, sei lá de Senegal. Agora, os pontos positivos que eu quero destacar, finalmente parece que o Japão conseguiu recuperar o poder da superação, né? Porque isso aí tava complicado, o poder de reação e superação do Japão tava bem defasado, já fazia algum tempo que a seleção não virava jogo, não buscava o resultado, né, Tiagão? Quando começava perdendo, geralmente perdia o jogo mesmo e aconteceram duas vantagens de Senegal nessa partida, né? Fez 1x0, fez 2x1, eu pensei, ah, putz, o Japão não vai conseguir, né? Esse poder de reação aí da seleção japonesa é fraco, faz tempo que eles não conseguem reagir e conseguiram, gostei muito disso e o segundo destaque positivo que eu tiro aí dessa partida é a parte física, né? O Japão recuperou a parte física porque os senegaleses bateram o jogo inteiro, os jogadores japoneses não sucumbiram, coisa que já aconteceu em Copa do Mundo, né? Aquele 3x1 contra a Austrália, o Japão perdeu por causa disso, o Japão perdeu pra costa do Marfim em 2014 por causa disso, né? Essa imposição física aí que os adversários tentavam fazer pressão do Japão, em 2010 o Japão perdeu pra Holanda por causa disso também, parece que isso foi corrigido pro Mundial de 2018, né? O Japão conseguiu pelo menos empatar e não perder. Pois é, Elias, os dois pontos positivos que eu pego nessa partida é eu gostei que finalmente a gente voltou a fazer a nossa linha de impedimento funcionar muito bem, a gente acabou matando 4 ataques do Senegal com isso, um deles foi até interessantíssimo que quando bate a falta do Senegal já tem 3, 4 jogadores do Senegal já impedidos porque essa linha funcionou muito bem isso foi até falado na transmissão brasileira pela Rede Globo então isso era uma coisa que o Japão sempre tentou fazer muitas vezes foram muito bem algumas vezes a gente acabou errando e parece que nesse jogo até pela confiança que está voltando a seleção, né? Isso acabou funcionando muito bem e um outro destaque que eu gostaria de colocar é que realmente apesar das dificuldades a gente mostra que o Japão apesar de ranking todas as dificuldades a gente é uma equipe que está voltando a aprender a jogar nas dificuldades principalmente na segunda etapa então eu até achava que a gente tinha feito um bom segundo tempo contra a Colômbia porque ainda a gente estava com um fator de jogador a mais mas contra a Senegal que era um vigor físico maior uma velocidade maior o Japão conseguiu jogar muito bem e assim aos poucos a gente está parando de ser essa seleção que realmente é reconhecida pela velocidade e sim a gente está sendo reconhecido pelas habilidades individuais e do coletivo da equipe o que é muito melhor de que você tem um jogador que corre que não maluco chega na área e acaba não fazendo muita coisa tipo o Sterling da seleção da Inglaterra um cara extremamente rápido o Iniguel vem em quatro Roberto Carlos mas você vê que o cara corre 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 e aí quando ele vai ter oxigênio para pensar ele já está na linha de fundo ele não sabe o que fazer ele cruza de qualquer jeito então sabe eu prefiro esse Japão mais cadenciado com um pouco mais de decisão do que aquele Japão louco que vai em bloco para o ataque assim sei lá como eram algumas equipes do Nishino antigamente correr em bloco para frente e funcionar que é bom nada até gostaria de já que o Thiago Bom Tempo acabou não podendo participar com a gente já que os Renomaru os da Copa são meio que corridos uma gravação para a outra na análise que ele fez ele destacou a confiança que o Japão conseguiu novamente nessa partida está recuperando essa confiança e parafraseando ele ele fala que Copa que o Gaku Shibazaki está fazendo é realmente um dos homens principais dessa seleção no meio campo atrás talvez o Gaku esteja fazendo a função que tanto o Hale Rodit procurou durante tanto tempo na seleção testou tantos jogadores como volantes principais até o próprio Yamaguchi o Ataru End entre os jogadores e o Gaku Shibazaki que muitas vezes não teve chance com o Hale Rodit de ser titular agora mostra que pode ser esse cara de confiança que pode tanto criar jogadas como ajudar no sistema defensivo e aquela brincadeira nossa de chamar ele de o novo Endo talvez realmente o Gaku Shibazaki tenha condições não de ser um Endo mas de ser esse jogador que tem essa característica de ajudar tanto no ataque quanto na defesa do Japão maravilha Tiagão você deu um gancho para analisarmos os jogadores e as notas muito bem começando pelo nosso querido Kawashima olha vou dar um 6,5 para ele porque ele acabou salvando a equipe em momentos importantes teve uma falha que foi crucial que culminou nesse empate um pouco indigesto feliz mas indigesto ao mesmo tempo porque não perdeu então só empatar na próxima rodada dá para classificar essas coisas mas essa falha dele diminuiu muito a nota na partida pois é eu não vou dar 6,5 eu vou dar 6 para o Eji Kaushima tá bom 6 também para ele ter uma punição boa sim é um pouco acima da média do médio mas não é tão acima foi para passar de ano e o Shido do nota 6 também teve algumas falhas mas acabou sendo corrigido não comprometeu na partida Nagatomo mais uma vez uma partidaça jogou muito bem uma bela dominada de bola assistência para o Inui tem sido um dos jogadores mais raçudos da seleção japonesa parece que ele realmente virou super saiyajin Nagatomo depois que ficou loirinho resolveu jogar bola de novo vai o meu 8 para o Nagatomo eu dou 7,5 para o nosso mestre Nagatomo é claro eu sempre espero muito mesmo o Nagatomo eu ainda acho que o Nagatomo pode ajudar um pouquinho mais no defensivo mas é na questão de ataque meio campo e avanço que ele faz ele está de parabéns é o nosso super saiyajin mesmo nosso querido Hiroko Sakai vou dar uma nota 6,5 porque ele não jogou ele jogou bem mas não jogou tão bem quanto no jogo contra a Colômbia né Tiagão teve aí umas pequenas falhas o domínio de bola foi ruim e falhou grotescamente na cobertura do segundo gol do Senegal ele chegou muito atrasado chegou tarde demais e Senegal marcou o gol por causa disso achei que foi falha defensiva dele acabou por cobrir muito mal o sistema defensivo na hora do gol eu dou nota 6 para o nosso pequeno menino do Mogi Mirim interior de São Paulo fã de Miojo seguindo segundo a reportagem do Globosport.com que maravilha então deixa eu falar um detalhe no meio das notas claro você viu que teve aquele esquema que eles falaram que antes do jogo foi a princesa tudo mais lá e mataram o Akhiriro mataram uma viúva mataram duas vezes por sinal porque no primeiro jogo falaram isso e no segundo também insistem em matar o velho Akhiriro até por ter por ser ele falou e morreu porque eu não vi nada sobre isso então o Globosport matando o imperador japonês antes do necessário é que nem eu estava falando ontem para minha mãe matar o imperador japonês é fácil quero ver matar o da Coreia do Norte imagina a guerra que não vai dar salário isso na empresa tipo isso nosso querido Shouji vou dar uma nota 7 foi seguro o jogo inteiro foi muito bem não comprometeu e tem sido o xerifrão da zaga concordo com você também nota coisa deu nota 7 também deu nota 7 para ele também Makoto recebe mais uma vez muito bem na partida seguro preciso bom de passe bom de cobertura defensiva bom de cobertura ofensiva tem subido para avançar tem descido muito bem na marcação ele que cada vez que o Japão fica no sistema defensivo ele tem sido como se fosse um zagueiro também foi muito bem na partida nota 8 para o nosso capitão pois é até que a gente falou eu até falei no primeiro jogo eu nem espero mais que o Makoto Rassab faça jogos excepcionais ele está lá para ser esse homem de segurança para a gente no nosso setor defensivo o nosso xerife é o nosso capitão e dificilmente o Rassab faz um jogo ruim faz quanto tempo que eu não vejo um Rassab fazendo um jogo ruim na seleção e claro para mim também vou dar nota 7,5 para o nosso xerife se ele continuar fazendo isso essa marcação e sendo somente referência com certeza vai ser disparado um dos melhores capitães que a gente tem em referência a Copas do Mundo maravilha Tiagão agora o homem do jogo Takashi Inui mais uma partida excelente do Inui do Inuzico né Tiagão partida maravilhosa com um gol bola na trave avançando muito bem ajudando na defesa às vezes também uma partida impecável do Inui vou enaltecê-lo vou dar um 8,5 para ele pela partida fantástica que ele fez tem sido um jogador vital tem sido o jogador mais importante aí na seleção japonesa na Copa já fez uma partida excelente no primeiro jogo contra a Colômbia e mais uma vez vem desfilando todo o seu talento tem sido o cara do Japão Tiagão concordo com você 8,5 para o nosso Takashi Inui Shinji Kagawa não conseguiu desenvolver o desempenho que teve na primeira partida pelo fato de ele estar muito marcado tinha marcação individual no Kagawa nessa partida mas ele conseguiu cansar no sistema defensivo de ser legal teve uma partida discreta teve pouco espaço para criar quando conseguiu foi muito bem uma nota 7 para o Kagawa nessa partida para não dizer que ele não pipocou porque ele não pipocou mesmo mas também não fez uma partida divina como era se esperado nota 7 para ele pois é para muitos Kagawa ainda continua sendo a estrela da seleção japonesa a gente discutiu muito isso aqui no Renomaru e isso não é uma unanimidade entre os torcedores mas o Kagawa por mais que ele precise desse espaço para sair jogando ele teve uma responsabilidade muito grande em cansar a defesa e ser um cara que poderia chamar a marcação do primeiro momento acho que a nota 7 também está de bom tamanho para ele Maravilha Genki Haraguchi falhou na cobertura defensiva no primeiro lance do gol do Senegal foi discretíssimo nesse jogo perdeu muita bola deu passe muito errado vou dar uma nota 6 para o Haraguchi não tem muito que me alongar nos comentários pois é eu dou 5,5 para o Haraguchi realmente comparado ao primeiro jogo esse foi muito abaixo ele foi de longe um dos piores jogadores em campo isso não foi o pior talvez o Haraguchi que está acostumado a pegar um futebol um pouco mais um pouco mais de velocidade ou seja lá qual for a dificuldade que teve em campo a gente percebeu que de todos os jogadores que vinham à frente ou que poderiam fazer uma cobertura o Haraguchi foi o que menos apareceu eu vi eu vi ele tentando duas jogadas apenas e o resto do jogo ele ficou apenas na marcação sem bola uma pena o Haraguchi está perdendo a pude de fazer uma ótima Copa do Mundo e talvez a única dele e quem não está desperdiçando é Gaku Shibasaki mais uma vez fez uma excelente partida já havia jogado muito bem contra a Colômbia nessa vez ele jogou mais ainda é preciso em desarme é preciso em passe movimentação muito boa do Shibasaki Shibasaki que ele é um excelente jogador mas devido a posição de volante ele não se destaca como um Inui não se destaca como um Kagawa como jogadores mais avançados só que ele tem sido vital para a seleção japonesa no esquema tático porque ele é o motorzinho do time ele e o Hasebe eles vão distribuindo as jogadas vão distribuindo as bolas e ele tem sido impecável nessa Copa do Mundo para mim foi o segundo melhor jogador do Japão em campo dou nota 8 para ele só para não superar a nota do Inui que foi o melhor em campo tá certo eu dou 7,5 para o nosso novo Endo que claro como você falou ele até poderia jogar no lugar do Kagawa se a gente for ver não seria nada muito fora do normal mas como ele joga de volante realmente tem um fator que faz ele brilhar muito menos como você falou mas o 7,5 o 8 está perfeito para o Novo Endo ok o nosso Yuya Osako foi muito mal na partida ele que foi o herói ali fazendo o segundo golzinho do Japão na primeira partida dessa vez ele só fez cagada confusão furou chute caiu perdeu no jogo de corpo estava completamente descalibrado nessa partida e omisso quando precisou ele se omitiu nota 5,5 para o Osako eu dou 6 para o nosso querido Osako não foi tão ruim contra o Haraguchi mas também deveria um pouquinho também no ataque muito bem falando dos que entraram no decorrer da partida Honda Keisuke mais uma vez provando que não está morto foi um jogador importantíssimo para a seleção japonesa no segundo tempo entrou no lugar do Kagawa fez gol jogou bem deu bons passes bateu o escanteio pintou os canecos foi um jogador importante na construção do resultado fez uma boa partida vou dar um 7,5 para o Honda vai pois é o nosso jogador os nossos medalhões que foram chamados muito contra a partida de muita gente até a gente não concordou muito com essa convocação final mas o Honda vem mostrando que pelo menos assim como o Kagawa eles tem uma sobrevida os caras conseguem jogar de vez em quando foi muito importante fez um segundo gol que salvou o Japão no momento que a gente mais precisava e a gente espera isso mesmo desses jogadores caros esses jogadores de nome jogadores rodados e o Honda tem um futuro incerto no futebol mexicano só fica se algum time desenvolver um cascalho muito grande mas o nosso KSUG Honda mostrando que para essa Copa ele já entra para a história como nosso primeiro nosso pin esportilheiro e bem temos mais jogos ainda e quem sabe ele pode até ampliar sendo sempre nesse esquema ou ele começa jogando e depois entra o Kagawa ou ele entra como esse nosso super substituto engraçado que o Honda está ficando cada vez com mais cara de louco nas suas comemorações está de parabéns também vou dar nota 7,5 para ele é o famoso olho de cabra parece um olho de cabra aquele olho dele assaltado muito bom só lembrando a vocês ouvintes que o Honda quebrou dois recordes nessa Copa do Mundo o primeiro foi o único japonês a marcar em três Copas do Mundo diferente realmente aí é um baita aceito também de quebra ele é o jogador mais se você tirar os gols que o Cahill fez enquanto a Austrália era da Oceania o Honda é o maior artilheiro asiático de Copas com quatro gols porque o Cahill fez três gols jogando pela Austrália na Ásia e dois jogando na Oceania que dariam cinco gols aí ele seria o maior artilheiro aí precisa ver qual conceito que eles vão usar nisso mas provavelmente eles mantenham aí o recorde do Honda e outro recorde é que ele foi o primeiro japonês a fazer três gols em Copas do Mundo diferente e também a dar assistências em Copas do Mundo diferente ele deu assistência na Copa de 2010 de 2014 e 2018 e desde 1966 apenas seis jogadores haviam marcado gols e feito assistências em três Copas do Mundo diferentes David Beckham o inglês o Samoa o Guia de Gana o Gregor Slato da Polônia o Rudi Woller alemão o Arjen Robben holandês e agora o Honda perfeitamente estamos aí na história querendo os críticos ou não valeu o Guia salvou o Okazaki entrou no decorredor do segundo tempo vou dar uma nota seis para ele pelo motivo dele ter sido importante na hora do gol ele acabou trombando com o goleiro ali no lance do gol teve boa movimentação não comprometeu não fez cagada uma nota seis para ele ter entrado e o nosso querido Takashi o Samo entrou no finalzinho só recebeu uma falta ali e nada fez quando eu vi o Nishino pedindo para o Samo entrar eu pensei por que o Samo? do nada do nada o Nishino teve essa ideia brilhante de colocar o Samo no final do jogo no lugar do Inui realmente eu não entendi o porquê mas enfim ele acabou por entrar mas não foi nada pois é o Inui acho que não tem nem como dar nota o Okazaki ele entrou no lugar do Haraguchi em 15 minutos fez mais do que o Haraguchi no jogo todo ele entrou ali como um ponta defensiva até como o Bom Tempo falou na sua análise e o Okazaki foi até ele foi um cara que entrou o cara tem nome jogador do Leicester City e tudo mais então durante aquele a movimentação maluca que deu nossa oportunidade de segundo gol acho que o nome do Okazaki a camisa dele meio que forçou a galera a prestar mais atenção nele e acabaram abrindo os espaços para o Rondo então só por isso acho que ele já fez merecer a sua participação nessa partida eu vou dar uma nota 6,5 para o Okazaki e assim mostra que se ele estivesse em ótimas condições eu acho que talvez o Okazaki talvez não jogaria de centroavante mas ele poderia jogar de ponta como ele jogou talvez ali nas eliminatórias de 2010 na Copa de 2010 então sabe é uma pena que o Okazaki esteja machucado não sei 100% com a coxa porque senão ele poderia estar sendo titular no lugar do Haraguchi mas já que o Haraguchi não está sendo tão bom assim acho que o Nishino poderia pensar em colocar o Mutoh colocar o Usami e começar com esses jogadores diferentes porque o Haraguchi de todos esses jogadores é o único que deixa a gente com aquele ponto de interrogação na cabeça o que esperar do Haraguchi nessa Copa vamos ver se o Nishino botará repetirá a escalação novamente nessa última partida dentro da Polônia o que é bem provável talvez o Haraguchi é a única dúvida é o único cara que realmente não é não é uma unanimidade nesse time titular do Japão vamos ver o que pode acontecer lembrando que essa partida contra Senegal foi na cidade de Ekaterimburgo e o jogo contra a Polônia será em Volgogrado lembrando que historicamente a seleção polonesa nunca venceu o Japão foram dois confrontos em 96 o Japão em Hong Kong meteu 5 a 0 na Polônia e na preparação para a Copa do Mundo de 2002 lá na Polônia o Japão venceu por 2 a 0 então tem que manter esse tabu aí tem que manter essa hegemonia japonesa lembrando que o Japão joga pelo empate empatando já está classificado mas tem que vencer vencer é obrigação pois é Elias eu já vou aqui me alongar já e mandar os abraços para a galera que participou do nosso último vídeo lá no Youtube como eu fiz no primeiro jogo e também já deixo minha análise final para o jogo contra a Polônia então eu deixo aqui meu abraço para o Matheus Silva para o Chris Silva para o Adriel Samurai para o Thiago Figueiredo para o Toshi Nakamura para o King of Analogics entre outros que também comentaram e curtiram a nossa publicação no Facebook na parte do futebol japonês muito obrigado por vocês estarem acompanhando e o canal Renomaru óbvio até meio que normal em épocas de Copa cresce muito mais aparece muito mas a gente quer saber sobre a seleção japonesa então a gente agradece a todos que compartilharam que baixaram que ouviram o nosso podcast continuem assim meu grande obrigado em relação a seleção japonesa jogamos pelo empate mas eu acho que deveríamos jogar contra para vencer o Raceb já disse hoje em um treino leve que o Japão teve sem descanso nenhum todo mundo já fez treino os titulares do treino leve a galera que não jogou fez um treino um pouquinho mais rígido em questão de movimentação e finalização e o Raceb disse que claro a Polonia vai jogar forte contra nós é uma equipe que tem um ataque respeitável que eles não vão querer ir para casa com três derrotas então com certeza eles jogarão para vencer independentemente do que vai acontecer após isso então o Japão ele tem que esperar um jogo duro tem que tentar ter um primeiro tempo coeso para a gente não tomar esse susto como aconteceu no último jogo e aí sim a gente poder estar vindo aqui semana que vem e poder estar passando a nossa tão famosa tão esperada nosso grito de classificados para as oitavas de final que é tudo que o torcedor japonês mais quer mas claro vamos esperar jogar jogo vamos assistir o jogo vamos esperar para ver como é que fica a preparação vamos torcer e vamos ter pé no chão a gente pode passar a gente fez tudo para conseguir a gente tem capacidade para isso mas se acontecer algum imprevisto e a gente vacilar e perder também faz parte do jogo mas esperamos que isso não aconteça que a gente pode dar boas notícias nessa semana na última rodadinha da Copa do Mundo que infelizmente vai acontecer em horário simultâneo então a Globo não disse ainda se eles vão passar o jogo do Japão ou se vão passar o jogo da Colômbia então fiquem de olho para saber se o jogo vai passar simultaneamente na TV ou no Globosport.com ou se vocês vão ter que assistir pela TV a cabo Elias Wallace maravilha Mr. Thiagão galera espero que vocês tenham gostado do Renomaru se der tudo certo estaremos por gravar um programa muito feliz na quinta-feira né espero que sim pois é estamos bem assim pé no chão comparado ao primeiro jogo que foi um puto um oba do cacete uma felicidade mas a gente tem que se manter um pouco cético porque tudo pode acontecer e é um adversário difícil não é uma galinha morta que a gente vai enfrentar na última rodada da Copa do Mundo exato apesar da Polona estar eliminada tem um time muito bom muito perigoso tem que tomar cuidado vamos ver o que dá mas é cruze seus dedos até semana que vem Elias valeu até semana que vem Thiagão até semana que vem galera é isso e Renomaru levando ao melhor futebol japonês para vocês um abração galera vamos correr atrás com a justificação bora lá valeu tchau sayonara